Fala família, mais um Sepulveda Responde e a pergunta é do Renato Gomes. E ele aqui diz o seguinte, me chamo Renato, moro no interior de Goiás, gosto muito do seu canal. Você está de parabéns pelo conteúdo. Me ajuda com um impasse. Tenho 31 anos, sempre fui apaixonado pelas Big Trail e estou com um consórcio há uns 3 anos. Logo, logo estarei pegando a carta de crédito no valor de 24 mil. Sou apaixonado e sonho com a Triumph Tiger, 800. Apesar do seu elevado custo, sei que esse valor não é o suficiente, o valor dos 24 mil da carta de crédito, para pegar uma semi-nova. Para realizar esse sonho, eu teria que financiar o valor restante. Aí vem minha dúvida. Meter a cara e financiar esse restante, pegar uma moto mais barata dentro do meu orçamento. Às vezes penso em pegar uma moto até esse valor para não entrar em dívidas. Mas aí vem o fato que, apesar de pesquisar muito, nunca consegui chegar em uma moto na categoria que se encaixe no valor. Poderia me dar uma dica de algumas motos de 24 mil? Não precisa ser zero quilômetro. A moto em questão seria para viagens e uso nos fins de semana. Para o dia a dia, eu tenho uma Intruder 125. Moto que aguenta o tranco e não quebra nem a pau. Costumo brincar que a Intruder pode se colocar até o óleo que fritou o pastel que a bicha roda. Até mesmo porque estou construindo a minha casa e pensando em casar até o ano que vem. Sendo assim, o orçamento está muito apertado. Espero ser respondido em vídeo no seu canal. Grande abraço, Renato Melo. Ô Renato, valeu. E um beijão para toda a galera de Goiás. Seguinte, você tem uma grana, uma carta de crédito boa para você pegar uma moto, seja nova, seja usada. E aí vale a pena muita e muita pesquisa. Eu vou te dar algumas opções, mas eu quero que você tenha em mente que pesquisar e ter paciência é o melhor negócio. Tá bom? E aí, infelizmente, tenho uma coisa para te dizer. Com 24 mil, é muito difícil você pegar uma Big Trail hoje. Tem algumas Big Trail aí que você consegue pegar, mas já são motos mais antigas. E aí vamos ver se você vai topar algumas sugestões que eu vou dar. Vamos nessa? Bom, a primeira que eu posso te falar, mas aí que tá. Você tem que ver se você consegue, com sua carta de crédito, fazer algum negócio para conseguir. A primeira moto que você pode conseguir ainda ter aí um retorno é a XT660, a meiota. É uma moto muito boa. Você consegue aí uma na faixa dos 20 mil reais. Muito boa, ainda sobra dinheiro. Mas aí você tem que ver se a concessionária tem uma moto usada, ou se você consegue fazer negócio com alguém, algum proprietário, você entregando a carta de crédito. Enfim, não é bem entregar a carta de crédito, mas usar a carta de crédito fazendo algum tipo de negócio. O problema é o seguinte. O ideal é você usar a carta de crédito numa semi-nova, numa concessionária, que aceite a carta de crédito. Quando você faz a negociação com pessoa física, já fica mais difícil, porque você vai ter que tirar a moto para essa pessoa física. Cara, é muito complexo. Eu não vou nem saber te explicar isso direito. Mas, enfim, eu vou dar algumas sugestões e aí você vê se você consegue alguma moto dessa aí, alguma concessionária, uma moto semi-nova. Tem a XT660, tem uma outra que eu gosto bastante, que é a G650GS da BMW. É uma moto que você consegue a versão certão, a versão certão que é muito completa, por 20 mil reais. É uma moto aí, motor hotaxi, aguenta tranco, muito boa, não quebra. Assim como a meota. Agora, vamos falar de motos. Talvez você consiga até uma Vestron aí, mais velhinha. Mas, cara, como eu disse, depende muito da negociação. Depende se você conseguir uma moto dessa numa concessionária para poder usar a carta de crédito como pagamento. Para a pessoa física é muito difícil você conseguir usar essa carta de crédito para comprar. Eu vou deixar aqui também alguns inscritos. Galera, ajuda aí. Tenta dar essas informações aí. Alguém que já teve experiência com carta de crédito, que já usou para comprar moto de pessoa física? Eu não sei. Se você já teve uma experiência dessa, coloca aqui nos comentários para ajudar. Outra opção, Renato, é você pegar, e aí vamos falar de moto zero quilômetro, você pode pegar a moto que eu te dou, assim, que você vai ter uma boa experiência para o que você quer, que é viagem. É a Versys X300. Com esses R$ 24 mil, você pega a versão Tourer, que é uma versão que tem aquelas malas laterais e aquela tomada 12 volts. E eu te digo, a Versys X300 é uma moto excelente, excelente. Além de faróis de neblina, tá? Essa versão Tourer vem com faróis de neblina. A moto é excelente. Você vai assistir nesse vídeo aqui que eu gravei com o meu irmão Julinho. Ele dá uma aula explicando as viagens que ele fez. Ele rodou de Campinas até aqui em Salvador, ida e volta, mais de 4 mil quilômetros, sem problemas. Ele dá real de tudo que funciona e o que não funciona na Versys. Eu acho que ela tem alguns pontos negativos, que é o autoconsumo, mas em rodovia esse autoconsumo até melhora, fica bem legal. Ela esquenta um pouco no meio urbano, mas, sinceramente, isso aí não deprecia a moto. E ela tem um motor muito girador, então no meio urbano ela é um pouquinho chata. Você tem que cambiar mais. Mas também não deprecia a moto, não tira o brilho. Eu teria facilmente uma Versys X300. Mas é uma moto excepcional para viagens. Para o que você quer, inclusive com garupa. Já que você vai casar, vamos pensar numa moto que vai lhe atender bem com garupa. Então, eu não vou te recomendar a XRE300, porque é uma moto que é muito confortável, é muito boa, tem uma economia e tal. Mas o que me incomoda na XRE300 é o partilhamento do motor. Então, eu não me conformo. Você tem que fazer partilhamento a cada 10, 20 mil quilômetros, é inaceitável. Então, com 24 mil reais, cara, você consegue aí uma Versys X300, uma moto que vai lhe atender super bem. Você vai gostar. Já que você tem uma moto para uso urbano, a moto daily, que é a sua Intruder 125, vai de Versys X300, cara. Moto zero, não vai te dar dor de cabeça. Vai te dar muito conforto em viagens com garupa. Você não vai se arrepender. Mas, pessoal, eu queria que vocês ajudassem o Renato, deixando aqui seus comentários. Quero que você deixe a sua opinião. Se vocês acham que vale a pena a Versys X300. Também deixe aí sua sugestão, se você tem alguma moto interessante aí. Lembrando, é uma carta de crédito. Ele tem que pegar uma moto. Se ele pegar uma semi-nova, tem que pegar numa concessionária que aceite a carta de crédito. E aí, pensa numa semi-nova, mas pensa na zero quilômetro também, tá? Eu deixei aqui minha sugestão. Deixo a sugestão de vocês. E, Renato, leia os comentários da galera. Vale a pena. Se você quer uma comunidade, todo mundo vai te ajudar. Galera, vamos ajudar o Renato. E é isso, tá? Minha sugestão é Versys X300. Pessoal, participe das rifas. Me sigam lá no Instagram. Promoções todos os dias dos meus patrocinadores. Se você gostou e gosta aqui do canal, gostou desse vídeo e gosta do canal, deixe aqui o joinha. E se você quer continuar me ajudando, me apoiando, seja membro do canal, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã. Valeu. E aí, vamos lá.